Amém, Shabbat Shalom, eu quero cumprimentar a todos como Salmo 27, versículo 4, salvo Salmo 27, versículo 4, que diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do eterno, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu tempo, amém, que nós estamos aqui para contemplar a grandeza do nosso Deus e aprendermos no seu tempo, o salmista Davi tinha muita propriedade ao falar isso, porque ele teve a sua alma restaurada, os olhos da sua alma foram abertos para que ele pudesse declarar que ele queria contemplar a formosura do eterno, e nós estamos aqui hoje, para podermos estudar um pouco sobre isso, meu nome é Roberto, para quem ainda não me conhece, para quem ainda não me conhece, meu nome é Roberto, algumas coisas que nós fazemos no nosso dia, no nosso físico, muda muita coisa, não é verdade? um simples fato de barbear, de tirar a barba, muda a nossa fisionomia muito, não é? isso não é diferente na palavra, não é verdade? Não é diferente, é um exemplo claro, de que muitas atitudes, ainda que pequenas, podem gerar um resultado positivo, não é? então, hoje nós vamos aprender um pouco deixa eu ver aqui, peraí ah, é aqui, isso o tema de hoje, abra os olhos da alma profundo, não é? abrir os olhos da alma tem um louvor que a gente canta que diz assim abra os olhos do teu coração abra os olhos do teu coração quero te ver quero te ver, Senhor mas o interessante é justamente isso por que que eu botei olhos da alma? porque muita gente muitos, até mesmo pastores, líderes e aqueles que vão cantar, louvar, adorar eles confundem um pouco o que quer dizer coração e alma e há uma diferença a própria palavra de Deus traz essa diferença e é isso que nós vamos estudar porque esse tema aqui é um tema, irmãos é difícil de ser entendido mas nós precisamos entender por que porque hoje em dia nós temos muitas doenças da alma e nós precisamos nos livrar dessas doenças da alma nós precisamos de ser mais afeiçoados mais íntimos com o nosso Deus e aquilo que nos faz separar do nosso Deus é a nossa alma aquilo que nos faz caminhar contrário às escrituras é a nossa alma e aí você fala mas Roberto, o coração não é a mesma coisa que alma? não, não é e nós vamos ver nós vamos ver isso agora eu não sei como é que é que eu faço para aumentar a visibilidade do negócio aqui que está escuro vê se você consegue para mim, Francisco é, são coisas o Daniel pegou o eu não sei mexer nisso não é de Daniel isso daqui ele pegou olha lá, dá para ela lá que ela sabe mexer ela pegou e espreceu a tela do negócio nós vamos chegar lá eu quero aumentar a luminosidade então hoje nós vamos abordar esse tema alma, coração e espírito muitos consideram aí muitos consideram que é uma coisa só mas eu vou mostrar para vocês que a própria palavra traz uma diferenciação nesses três alma, coração e espírito como mente se tem por alma um local onde reside o que? os sentimentos primeira coisa que você me responde o que é alma? ah, é onde ficam os sentimentos as emoções né aonde que reside o amor? na alma aonde que reside a raiva? na alma aonde que reside a ira? na alma então, comumente se tem esse significado para a alma mas, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 2, 7 está aqui, mas eu quero fazer um exercício com vocês vocês abrirem as suas Bíblias em Gênesis 2, 7 o interessante, irmãos é que a resposta para as muitas para muitas indagações encontra-se no início de todas as coisas a resposta para muitos questionamentos encontra-se no início onde Deus ali formou o homem e aqui nós vamos estão todos lá em Gênesis 2, 7 estão? Amém? então vamos ler quem pode ler para mim? Narizes muito bem na sua tradução está assim agora vamos ver mais próximo do original como está escrito e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou soprou nas narinas a alma da vida olha que diferença e soprou nas narinas nas suas narinas a alma da vida e fez dele um ser vivente vivente nefesh hayah nefesh hayah é um termo utilizado está ali nefesh hayah nota-se que quando Deus soprou nas narinas do homem a alma da vida o termo em hebraico é nefesh hayah nefesh hayah hayah e o outro ser vivente o termo ser vivente em hebraico é nefesh hayah alma vivente nós nós temos duas palavras que falam de alma em um mesmo versículo olha só nechamar nechamar aí vocês estão dando pra ver porque eu coloquei preto nechamar significa alma no sentido de vida quando Deus sopra nas narinas do homem ele cria ali vida ele cria uma alma com vida ele cria uma alma com vida sendo formada diretamente da essência do criador então quando ele só vocês vocês já viram alguém falando aqueles pregadores que multidões acompanham e eles sopram e as pessoas caem vocês já viram isso? é porque parte daqui quando Deus sopra ele sopra a essência dele dentro do homem o que ele não faz com os outros seres viventes então quando Deus sopra aqui ele sopra a essência íntima dele dentro da alma do homem esse é um tipo de alma essa alma é a alma que carrega um significado espiritual podemos chamá-la de alma divina aquela que carrega a essência do Deus vivo por isso que Deus fala que Deus não é Deus de mortos é Deus de vivos Deus não se reporta a Abraão mesmo mesmo depois de Abraão ter partido mesmo depois de Jacó ter partido mesmo depois de Isaac ter partido ele não chama Abraão Isaac e Jacó no passado ele chama atual porque ele é Deus de vivo essa alma não morre essa alma é eterna essa alma é eterna agora tem um outro tipo de alma mas antes de eu falar do Nefesh eu estou falando do Nechamah quando ao declarar que Deus soprou nas narinas de Adão a alma da vida o que a Torá está querendo dizer com isso a Torá está querendo dizer que Adonai concedeu aquilo que era atributo dele que era atributo divino por exemplo um atributo divino vocês podem me responder qual atributo divino dado ao homem me fale um qual eternidade Deus colocou a eternidade no coração do homem outro amor então esses atributos essa essência de Adonai aquilo que só Adonai carrega fazia parte agora no sopro de Adonai mas vamos para o Nefesh o Nefesh é a alma literalmente significa alma Nefesh mas no sentido de ser de vida de conhecer intelecto comporta tudo isso Nefesh e aí nós temos o lugar onde residem as emoções no grego os gregos ao interpretar ao traduzir a Torá colocou nesse Nefesh o termo o termo psiquê ah agora eu entendo qual a origem do psiquê da psicologia da psiquiatria que estuda a mente que estuda a mente do ser humano né que estuda o que? os sentimentos as emoções então quando o grego traduziu a Torá ele pôs nesse Nefesh o psiquê mas o psiquê esse Nefesh ele morre quando o homem morre vocês estão vendo a diferença entre uma alma e outra? quando eu falecer essa alma Nefesh morrerá comigo mas o Nexhamar é eterno a alma Nexhamar é eterno você sabe por quê? porque o Nexhamar abriga o espírito do homem interessante né o Nexhamar abriga o espírito do homem porque Deus soprou ali e deu vida Nexhamar o rua 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 significa sopro espírito sopro isso que quer dizer rua em hebraico e aí nós podemos ver mas Roberto você pode perguntar então o cachorro tem Nefesh se eu te falar que tem você pode até se escandalizar então não vou falar não toda criatura que tem vida tem uma alma tem uma alma agora você já viu um cachorro que é obediente e você já viu um cachorro que não é obediente você já viu um cachorro que entende o que o homem está querendo que ele faça ele tem um raciocínio ele tem uma forma de pensar você já viu um animal cuidar de um outro animal que não é da raça dele eles tem a forma de pensar eles pensam mas da da maneira deles irracional que a ciência fala que o animal é irracional mas muitas vezes quem é chamado de racional é pior do que o é irracional não é verdade? então quer dizer eu tenho ali algumas nos animais na criatura eu tenho ali algumas características de comportamento de alma o ser vivente ele é uma criatura vivente e isso está em Gênesis 1 20 que Deus fez as criaturas dos mares com alma vivente porque eles são vivos eles são criaturas vivas então eles têm essa alma agora eles não têm o Neshamar o Neshamar irmãos é aquela alma que te direciona a se aproximar do Criador isso o animal não tem só quem tem é a criação máxima do Pai que é o ser humano foi quando ele ali esse Neshamar é o local onde abriga o espírito de Adonai ele fala olha eu sopro dentro do homem dou vida para o homem e dentro do homem eu colocarei o meu espírito agora nós conseguimos entender o porquê que nós padecemos enfermidades na nossa alma porque o nosso Neshamar está apagado a nossa alma espiritual está apagada e vigora somente o Nesh está em nós somente a razão está em nós somente os sentimentos está em nós aflorados a ira o rancor porque são sentimentos do Nesh e o nosso Neshamar onde está o nosso Neshamar aquele sopro de Adonai que nos criou com vida aonde está o nosso Neshamar eu não sou psiquiatra você que está na internet eu não sou psicólogo eu não sou nada disso e para entender isso daqui eu padeci não foi fácil irmãos entender isso daqui mas agora eu entendi por que que Jó por que que Jó disse isso daqui depois eu volto porque eu sou assim eu vou lá no final isso daqui por que que Jó falou isso daqui meus irmãos Jó Jó era um homem justo era Jó era um homem íntegro eu quero que vocês participem comigo Jó era um homem íntegro Jó era um homem temente a Deus reto sim Jó sacrificava Jó sacrificava pelos seus filhos para que perdoassem fossem perdoados seus pecados e Jó passou por aflição passou só depois de Jó ter vivenciado toda aflição que ele vivenciou que nenhum de nós aqui passamos ele pôde expressar com toda veemência com os ouvidos eu ouvia falar de ti mas agora os meus olhos da alma te veem os olhos do Neshama te veem porque aflorou em mim aquela alma que estava apagada aquela alma que estava apagada Neshama ela reviveu a aflição fez aquela alma de Jó reviver e por isso ele pôde falar agora os meus olhos da alma te veem quando toca-se o chofar toca-se não é para os ouvidos ouvir é para os olhos da alma ver a língua que é expressada pelo chofar essas coisas irmãos ninguém ensina porque é capriciosa demais é grande demais ao entendimento e nós precisamos fazer viver esse Neshama em nós porque o que está vivo em nós são sentimentos são aflições o que está o que fala mais mais elevado em nosso interior é isso mas Roberto então qual é a diferença do coração para a alma tá bom você já me explicou que tem dois tipos de alma tem a alma divina e tem a alma física humana que morre com o homem o Itzerhará está nessa alma o Itzerhatov está nessa alma o homem todo ser humano por pior que ele seja ele tem o Neshama por pior que o homem seja ele tem o Neshama só que escondido adormecido e é isso que nós precisamos restaurar nós precisamos restaurar fazer acordar o nosso Neshama mas vamos para o coração abra sua bíblia agora em Devarim em Deuteronômio 6 5 é um texto super conhecido é o Shemá Shemá Adonai Adonai Elohein Adonai Adonai e de toda tua ah você viu que não é a mesma coisa amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e depois ele fala de toda tua alma Nefesh aqui é Nefesh alma Nefshehah o Verhal Nefshehah de todo o teu poder o que o texto está querendo dizer o coração quando as escrituras falam de coração ele está falando da nossa natureza interior da nossa natureza interior eu tenho o meu físico que vocês estão vendo e eu tenho a minha natureza interior é o meu coração não é o coração que bate aqui não é esse coração é um coração que significa natureza interior e eu tenho a minha alma que está nessa natureza interior então você pode ver que a alma está dentro do coração porque ela está dentro da minha natureza interior a natureza interior é o coração e a alma está dentro do e o espírito está dentro da alma foi difícil entender isso irmãos foi uma dificuldade para entender isso que eu achava que era tudo a mesma coisa e não é quando Deus soprou ele soprou na alma ele pôs o espírito roar na alma e ele se tornou o homem se tornou uma alma vivente aí vem o coração o coração é tudo aquilo que está dentro de mim lembra quando o líder da Venezuela Hugo Chaves vocês lembram do Hugo Chaves né Hugo Chaves falou assim ó amaldiçoou Israel nas minhas entranhas essas entranhas significa o que ele tem interiormente o que ele tem interiormente e ele morreu de câncer nas entranhas porque quem amaldiçoou Israel corre esse risco corre esse risco então isso é o coração levav né berral levarecha coração de todo o teu coração então Deus fala assim eu quero que vocês me amem com todo o que você tem no seu íntimo com tudo o que você tem na sua alma e com toda a sua força esses três itens esses três requisitos para amar a Deus são três requisitos para você amar a Deus é o requisito do coração é o requisito da alma e o requisito da sua força esses três juntos irmãos leva você a uma intimidade tremenda para com Deus esses três juntos não estão falando apenas de um amor que você não conhece ou de um amor que você conhece é muito maior do que esse amor é um amor que você não conhece é uma intimidade com Deus lá no livro de Hebreus o autor de Hebreus que provavelmente seja Paulo ele ele ainda traz uma diferença ainda maior lá em Hebreus 4 12 ele diz assim porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da nefesh da alma nefesh e do huar espírito e das juntas e medulas você vê aqui penetra até a divisão da alma e do é a mesma coisa não quantas vezes a gente já leu esse versículo várias faz e dá juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração porque o coração carrega a a alma por isso que há muitos que acham que é a mesma coisa porque na verdade é um fio é uma linha divisória ali que não nos deixa muito a entender mas quando você lê que ele faz porque a palavra de Deus é viva e eficaz ela é a única que faz essa penetração ela é a única que faz essa separação da divisão da alma e do espírito é a palavra de Deus é o que nós estamos lendo aqui segundo a tradição judaica a alma é uma porção de Deus instalada no corpo físico essa alma aqui é o Nechamah instalado no corpo físico que vivifica o corpo ou seja ela permite que se veja e que se ouça e que se interaja com o ambiente externo isso é o que a tradição judaica pensa da alma mas voltando aos nossos a nossa análise para Jó o Jó ele tinha tudo ali antes dele sofrer toda aquela aflição que ele sofreu sofreu ele tinha tudo ele tinha mulher tinha filhos era riquíssimo era possuir não sei quantos mil cabeças de boi de ovelhas tinha tudo que ele necessitava nada lhe faltava ele era um homem feliz a sua alma se saciava a sua alma se saciava com o que ele tinha mas depois que ele passou pela aflição ele viu que ele poderia ter muito mais porque os olhos dele dele foi aberto e é verdade no final você vê no final aqui quer ver eu vou abrir aqui para vocês no final aqui você vê assim então respondeu João ao senhor eu sei que tudo tu podes nenhum dos teus planos pode ser impedido quem é aquele que o senhor perguntou que sem conhecimento encobre o conselho certamente falei o que não entendia coisas maravilhosas demais para mim coisas que eu não compreendia escuta-me disseste e eu falarei eu te perguntarei e tu me responderás com os ouvidos eu ouvia falar de ti mas agora te veem os meus olhos por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza se arrepende de que? ele se abomina de que? se ele era um homem justo se ele era um homem íntegro se ele era um homem temente a Deus ele se abomina de que? porque ele viu a alma dele viu o quanto ele precisava se arrepender o quanto ele precisava se abominar no pó e na cinza irmãos são coisas que você não entende de uma hora para outra você tem que vivenciar é algo que se vivencia não é algo que se estuda não adianta eu estudar psiquiatria não adianta eu estudar psicologia ok você que é psiquiatra você que é psicólogo é uma profissão exemplar acho maravilhosa essa profissão mas se você não se pautar nos ensinos da palavra que é a única capaz de penetrar a alma de fazer divisão da alma e do espírito não há como restaurar alma nenhuma não há como restaurar a nossa alma ela é restaurada pela palavra e Jó sentiu isso e Jó viu isso nós somos chamados para para sermos restauradores de alma para que que a sua vida se passa a nossa vida se passa diante de Deus rapidamente é como uma fumaça a nossa vida mas nós podemos restaurar as almas perdidas nós podemos restaurar aquilo que está abatido aquilo que está apagado nós podemos reviver é isso que Deus chama nós para fazermos e Jó foi chamado para isso olha só acabando o senhor de dizer a Jó essas coisas disse a ele faz o temita aqueles três que estavam conversando com Jó a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos os teus dois amigos porque não disseste de mim o que era reto como teu servo Jó se você for ver o que eles estavam falando ali em nenhum momento você viu eles falando contra Deus algo algo a mais tinha que Deus queria revelar para eles e aí Deus disse assim portanto tomais sete novilhos e sete carneiros e ide ao meu servo Jó para oferecer sacrifícios holocaustos por vós o meu servo Jó orará orará por vós e a alma de vocês vão ser restauradas a alma vai ser restaurada foi o que aconteceu quando Jó orou por eles eles foram perdoados mudou o senhor a sorte de Jó também olha só meus irmãos a sua missão a sua missão é de ser restaurador de alma você quer mudar a sua sorte seja um restaurador de alma Jó Jó restaurou a alma dos três amigos orando por eles mudou o senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e deu o senhor a Jó o dobro o dobro de tudo que ele tinha anteriormente ele não deu um terço ele não deu aquilo que ele tinha antes ele deu o dobro do que ele tinha antes você sabe por que? tudo isso porque Jó viu enxergou com a alma o que lhe estava faltando o plus aquilo que era que tinha mais que ele precisava enxergar na vida dele esse plus ele enxergou há um conto rabínico muito interessante que diz assim que havia muitas comunidades judaicas na antiga terra espalhadas por todo o interior daquela terra havia muitas comunidades judaicas cada comunidade tinha a sua própria sinagoga o seu próprio ser fetorá os rolos dos outros livros e outros artigos religiosos contra o contra o ditado e essas comunidades e tinham comunidades menores que não tinham condições de pagar escribas o escriba para poder fazer a recuperação das dos rolos né da Torá e aí o escriba ia lá juntava todas aquelas comunidades menores e fazia a devida retificação porque só o escriba poderia fazer então como elas não tinham poder aquisitivo para pagar o escriba o escriba ia lá era um escriba itinerante eles iam viajando e consertando e reescreviam as letras apagadas e remendavam aquelas obras consideradas sagradas e aí o rabino disse para o seu discípulo todo judeu é um rolo da Torá vivo ele falou para o discípulo o rabino disse para o discípulo todo judeu é um rolo da Torá vivo às vezes algumas letras dessa Torá se apagam vocês estão conseguindo entender? às vezes algumas letras ficam um pouco apagadas ou com poeira em cima de maneira que elas não são muito visíveis e a gente perde o contato com as mitos votos como escriba minha meta o rabino falando com o discípulo como escriba a minha meta é fornecer um pouco de tinta espiritual um lampejo de inspiração uma pincelada nessas letras para que haja uma conexão íntima com o criador todo e cada um de nós disse o rabino também é um escriba com capacidade de refrescar almas empoeiradas com capacidade de fazer aquelas letras da Torá reviverem nossa alma todos nós somos esse escriba que pega aquela letra que está apagada dentro de nós e retifica e revifica ratifica revifica mas ele diz para o discípulo mas antes de procurarmos a poeira em uma outra pessoa vamos começar a extirpá-la de nós mesmos escribas você já tirou a poeira da sua alma Jeremias a promessa de Jeremias de uma nova aliança é conhecida por todos Jeremias 31 31 33 esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o Senhor porei a minha Torá no seu interior no seu interior e a escreverei no seu e eu serei o seu Deus e ele será o meu a Torá está onde irmãos você entendeu esse conto judaico porque a Torá porque ele falou que todo judeu é um rolo da Torá porque a aliança de Deus é que todos nós temos a Torá cravada em nosso interior e se muitas vezes ela está empoeirada as letras estão empoeiradas as letras estão meio apagadas todos nós somos um escriba para fazê-las reviver para tirar essa poeira então o chamado de Deus para eu e para você somos que sejamos escribas itinerantes itinerantes nós nós conseguiremos ver o que já viu só assim nós conseguiremos ouvir a voz do espírito só assim seja seja um restaurador de alma seja um restaurador de alma seja um restaurador de alma pedimos a todo momento que Deus abrevie o tempo da sua volta mas há muita alma para ser restaurada há muita alma para ser restaurada outro exemplo de restaurador de alma foi Boaz Boaz vocês lembram o que Boaz fez Boaz pegou a Ruth e tomou como esposa por que que ele foi restaurador de alma porque ele fez cumprir a mitzvot do levirato ele disse para o resgatador se você não resgatar eu vou resgatar porque depois de você eu sou o próximo a suscitar descendência na Ruth para que para que ela não ficasse sem nome o esposo suscitar descendência nela mas o interessante é que a palavra diz que ele restaurou foi sabe a alma de quem da Noemi ele não restaurou a alma da Ruth ele foi o remidor da Ruth mas a alma que ele restaurou foi da Noemi você sabe por que vamos lá Ruth 415 vai lá comigo Ruth 415 Ah eu tenho aqui eu estou Ruth 415 mas eu quero ver antes Ruth está depois de que nessa bíblia aqui é que a bíblia judaica ela está numa juízo depois de juízo juízo pronto Ruth 415 vamos ler no 13 assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher então ela concebeu ela conheceu e o senhor lhe concedeu que concebesse teve um filho um filho as mulheres disseram a Noemi agora já é com Noemi a conversa agora é com Noemi então as mulheres disseram a Noemi bendito seja o senhor que não te deixou hoje sem remidor e seja afamado em Israel o nome deste versículo 15 ele será o res da tua vida da tua alma está escrito restaurador da alma está escrito assim Leme Nefesh está escrito Leme Nefesh restaurador da alma ele te será restaurador da alma e consolador da tua velhice pois a tua nora que te ama e que é melhor do que sete filhos deu a luz o ato de Boaz ao cumprir a mitzvot do devirato ao suscitar descendência a Noemi restaurou a alma da sua da sua sogra eu sei que muitos não querem restaurar a alma de sogra mas tem que restaurar irmãos ele restaurou a alma da da Noemi com um simples cumprimento do mandamento agora você sabe como porque uma coisa é eu dizer pra vocês nós temos que ser restauradores de alma outra coisa é eu falar pra você como você vai restaurar uma alma aflita uma alma abatida não é verdade é simples eu chegar aqui pra vocês e falar ó Mateus você tem que ser um restaurador de alma você vai falar como que eu vou ser isso como que eu vou ser um restaurador de alma fazendo viver a palavra fazendo viver a palavra ou você pode ler ou você pode fazer vivê-la está aqui essas escritas tem que sair do papel essas escritas tem que tomar vida só assim nós conseguiremos ser restauradores de alma quando Boaz foi ali pra cumprir aquela mitos votos ele não foi à toa não tanto é que da descendência dele veio quem? o machia ele não restaurou simplesmente uma alma ele restaurou várias almas com um simples fato lembra que eu falei que com simples com uma simples atitude minha algo mudou com uma simples atitude de Boaz a vida de todos nós foi modificada e hoje nós temos a oportunidade de conhecer o nosso machia de sentir o nosso machia de aprender com o nosso machia e ele fala assim vinde a mim o sinótico de Mateus e Exua fala chama você chama todos que estão cansados e oprimidos vinde a mim eu restaurarei a sua alma porque o meu fardo é leve meu fardo não é pesado como dos fariseus como dos escribas como dos homens meu fardo é leve qualquer um pode suportá-lo qualquer criança pode carregá-lo então ele disse vinde a mim todos que está descansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarás descanso para a vossa alma néfesh encontrarás descanso para o néfesh porque muitas vezes dentro de nós o nosso néfesh está agitado o nosso néfesh está agitado e agitado e agitado a ponto de nos levar à loucura quantos já passaram por isso a agitação da nossa alma é tanta tanta que muitas vezes nos foge até a razão e a sua fala vinde a mim que você encontrará descanso para a sua alma para o seu néfesh você sabe por que que ele dará descanso as nossas almas porque ele fará viver o nefesh nexamar porque ele faz despertar dentro de nós o nexamar aquela alma que o senhor soprou o teu espírito é isso não adianta nenhum homem sair daí soprando nada não não adianta ficar soprando o que adianta é interior irmãos é fazer isso daqui tomar vida que o eterno nos abençoe que o eterno nos conceda tua paz e nos faça entender questões que outrora eram inatingíveis para nós que o eterno te dê graça durante toda esta semana e aguardamos ansiosamente por mais um shabat amém 해야 o o eu no as 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 as